Dan, e por agora vamos direto lá para a sessão da Câmara de Vereadores. Hoje é terça-feira e como de costume, a nossa repórter Ana Cristina Santos está lá trazendo todos os detalhes dessa pauta. Ana? Olá, Israel. Olá para você que acompanha o TVC agora. Pois é, hoje mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Três Lagos. Sessão hoje foi tranquila, se comparada às demais sessões, sem assuntos polêmicos em tramitação, alguns projetos em análise em algumas comissões. Nenhum projeto foi aprovado na sessão de hoje. E na sessão de hoje os vereadores cobraram bastante a questão da sinalização das ruas da cidade. Muitos pedidos para a instalação de faixas elevadas, de quebra-mola, de melhor sinalização nas ruas da cidade, principalmente em frente a escolas e alguns estabelecimentos comerciais com bastante movimentação. Um outro pedido também bastante questionado aqui pelos vereadores, bastante falado, foi a questão dos terrenos baldios da cidade. Muitos terrenos sujos em Três Lagos é um problema recorrente, a gente sabe disso, a gente mesmo recebe inúmeras reclamações diariamente em relação aos terrenos baldios de Três Lagos. E os vereadores pediram aí que a Prefeitura continue com esse trabalho de fiscalização, cobrando para que os proprietários mantenham os seus terrenos limpos, principalmente agora, se aproximando o período de chuva, é um período que aumenta os problemas, os casos de dengue, entre outras doenças transmitidas aí pelo mosquito Aedes aegypti. Então é importante a população já começar a manter todos os cuidados, deixar os seus terrenos limpos para evitar quando chega agora nesse período da chuva, a gente não tenha novamente um surto de dengue, como a gente registrou no início deste ano. Então foram as principais pedidas, principais reivindicações na sessão desta terça-feira. Durante a sessão de hoje também foi falado sobre a questão da prestação de contas por parte da administração municipal, a oposição questionando que o Tribunal de Contas não teria aprovado as contas do município, mas o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Wempke Jr., o Tonhão, ele usou a tribuna para falar que isso não procede, que as contas do município foram aprovadas e pediu que inclusive a oposição analisasse melhor essa questão, enfim, que a opinião da oposição, mas segundo o líder do prefeito, não tem nada de irregular em relação às contas do município. Eu volto aos estúdios com você, lembrando que a reprise da sessão logo mais às 19h, aqui pela TVC. Com você, Israel.